O Ministério Público Federal acionou a Justiça para que o licenciamento ambiental do trecho sul da Ferrovia Norte e Sul seja revisto. Esse trecho que passa pelo Noroeste Paulista tem problemas relacionados a dutos de vinhaça. O pedido foi feito após a Valec, empresa responsável pela construção da linha férrea, descumprir uma liminar de 2016 que proíbe o avanço dos trabalhos em áreas por onde passam os canos de escoamento de vinhaça. No começo do mês, uma das tubulações na região de Fernandópolis se rompeu e a substância vazou, o que pode contaminar o solo e lençóis freáticos. Com isso, o Ministério Público Federal pediu que a Justiça determine ao IBAMA a revisão do processo de licenciamento e que exija da Valec estudos sobre a viabilidade da obra. A Procuradoria quer também que a construção seja fiscalizada. O documento pede ainda uma multa de R$ 23 mil, referente ao período de desrespeito a uma liminar que trata sobre o tema. A Procuradoria quer que o valor diário da multa em novos casos de descumprimento da decisão passe de R$ 1 mil para R$ 10 mil, tanto para a Valec quanto para o IBAMA. A Valec informou que ainda não foi notificada sobre o pedido do Ministério Público Federal Em relação ao incidente envolvendo a adutora de vinhaça, a empresa informou que o empreendimento está licenciado junto ao IBAMA. Após o ocorrido, a Valec disse que seguiu com o trâmite legalmente previsto e comunicou o órgão. Foram tomadas as medidas possíveis para a contenção e redução dos danos. Nós procuramos o IBAMA, mas o órgão não se pronunciou até o fechamento dessa edição.